Música De novo pra tirar o meu sossego Cara de lobos, mas tu são patetas Teu rap sou tecui a ti, punheta Eu sou um barça, eu tô na base Paulo Maceiro, cruz credo, eu sou um grego Ninguém monta no meu lego Quando chego sou soberbo mesmo E os ambulantes são os rappers Meu bloco de rimas chama-se Panama Papers 32 na camisola, Magic Johnson, Lakers Mas bom grino Só falta as damas, a Suzana tá onde? Epa, a Suzana disse que tava com diarreia, Dred Com que? Gastro intrigue Gaste o intrigue, Dred Acho que fica a cagar toda hora Ai 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 Tem um rapper me intimida na porra dessa cidade E é calamidade, só soltar a arte Cavalo branco, dama black, biura bonaparte E entretanto, che Quando o cuspo cria o vácuo E insulta-te um gato com o espírito santo Diz, vai ao novo banco E entre trancos e barrancos Teu rapper favorito Sei com olho roxo, moço, porque eu espanto Eu não vos respeito Dizem que tô em primeiro Ou é cara de pau ou tem coragem de bombeiro Passe tudo Nós precisamos de uma gama Sei de uma gama Por acaso O boss viu a chuva e disse biura Manda Puto mira, eu sou um herói Vagabanda Acerta o que é de Cesar Vocês não cantam nada E o cuspo? Mas o Henrique de mulher Pode ser, cara Oi Henrique, anda ai Anda miúda Passa pra cá Henrique Grandas pernas Grandas pernas Grandas pernas Ganhar a dama Vais fazer de mulher, já No vídeo Não pode ser É muito macho Não, não, eu sou muito macho Ai, peles meus cálculos 60% fêmea 60% fêmea A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL